Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez a lição de volta, em entrevista o ministro da cidadania, o Bento, que é responsável pelo Auxílio Brasil, que é responsável pelo anúncio do consignado do empréstimo aos beneficiários do Auxílio Brasil, ele deu uma entrevista e você vai acompanhar os principais trechos durante essa entrevista, então, bora ouvir, muita gente questionando o que foi que ele falou, então, a partir de agora você vai acompanhar tudo, tá? Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá a família? Tá bem? Desejar um dia especial, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você, pra toda a sua família, ó, já peço pra você dar aquele joinha, aquele like maroto, é importante fazer isso agora, porque a gente vai se envolver com o assunto, se deixar pra depois termina esquecendo, faz isso agora, dessa moralzinha aqui, tá? Aqui, ó, é pra você se inscrever, tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Conferindo você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao canal campeão. Bora ouvir, então, o que disse o ministro Bento, ele participou do programa Voz do Brasil, né? Falou muito, a gente tava na expectativa que ele falasse algo que também nos interessa, mas pra eu não antecipar, acompanha o que foi que ele disse. Primeiro, ele fala sobre quem vai ter direito à antecipação desse benefício, referente aí ao benefício do BPC. Ele falou justamente o seguinte, acompanhe palavras do ministro Bento. Acompanhe. Por determinação do presidente Bolsonaro, vamos colocar à disposição daqueles que assim desejarem, uma parcela do benefício de prestação continuada, do BPC, pra ser antecipada. São os idosos e as pessoas com deficiência, que residem na região que foi atingida pelo desastre, né? Pela questão da calamidade das chuvas, que podem fazer juiz a essa antecipação, que ela vai, à medida que a gente vai colocando à disposição, pode ser descontado, né? Esse valor, durante três, trinta e seis meses, sem qualquer tipo de juros, sem qualquer tipo de encargo, pra que essas pessoas possam fazer frente às despesas que foram ocasionadas aí pela destruição das chuvas. Pois é, essa foi a primeira pergunta que o ministro respondeu. Ele também falou sobre outro ponto, né? Foi questionado também sobre os municípios têm que cumprir e decretar o estado de calamidade pública. Ele também falou sobre essa questão e disse justamente o seguinte, acompanhe palavras do ministro Bento. Os municípios, eles decretam o estado de calamidade, essa situação, ela é ratificada, ela é reconhecida pelo governo federal e, a partir daí, as pessoas fazem a opção por essa antecipação do BPC. Mais mil e duzentos reais, né? Na conta das pessoas, das beneficiárias, que esse valor vai sendo compensado por trinta e seis parcelas, em torno de trinta e quatro reais por mês. Parcelas fixas. Parcelas fixas, sem nenhum tipo de juros, sem nenhum tipo de encargo, para que, como eu falei, as pessoas possam, naquele momento, às vezes, perder uma geladeira, perde um fogão, né? Que além, a gente lamenta muito, né? Além das vidas que foram perdidas, né? E a gente já deixa aqui o nosso profundo sentimento de pesar a todas as famílias, né? Que tiveram seus entes queridos vitimados, né? Perderam as vidas nessa calamidade. Teve outra parte que ficou sem os seus bens materiais. Isso a gente está falando de pessoas que levaram, às vezes, uma vida toda para construir ali os seus bens e, de uma hora para outra, perdeu tudo. Então, a gente procura, com essa medida, o governo Bolsonaro procura minimizar essas perdas dessas famílias. Pois é, ele também falou sobre outro ponto, né? Ele também comentou sobre a situação, quais as atuações do Ministério da Cidadania, já que é responsável pelo Acilio Brasil. Ele falou sobre as atuações do Ministério da Cidadania nessa crise que está acontecendo aí nessas regiões e ele comentou justamente o seguinte. Acompanhe. Atribuição do Ministério da Cidadania é prover o acolhimento, o abrigamento das famílias desalojadas. Então, a primeira função que o Ministério da Cidadania chega num momento de gerenciamento dessa crise é ajudar o município na construção dos alojamentos provisórios para poder receber toda essa população que ficou desalojada ou desabrigada. O Ministério da Cidadania desloca a equipe técnica, que já tem expertise na construção desses alojamentos provisórios, ajuda com recurso, com cofinanciamento desses alojamentos e, a partir daí, a gente faz um tratamento ali com essas famílias que encontram-se nessa situação. Pois é. Outro ponto também que ele tocou foi justamente sobre os R$ 400,00 que foi aprovado de forma permanente. E aí ele foi questionado. O que isso significa para a população, para os beneficiários, ter aí os R$ 400,00 de forma permanente? E ele falou justamente o seguinte. Acompanhe palavras do ministro Bento durante essa entrevista. O Auxílio Brasil é uma realidade. Tornou-se o maior programa de transferência de renda da história do país, tendo, como você bem falou, o benefício mínimo de R$ 400,00. Então, nenhuma família das mais de R$ 18 milhões de famílias brasileiras que recebam o Auxílio Brasil, nenhuma delas recebe menos de R$ 400,00 mensais. Isso foi uma luta muito grande do governo federal, que contou com o apoio do Congresso Nacional, que não faltou junto à população brasileira nesse momento. E a gente transforma o Auxílio Brasil em um programa com um valor mínimo de R$ 400,00, em um programa cujo benefício é permanente, proteção social básica. O Auxílio Brasil oferece o que chamamos de regras de emancipação. Então, o Auxílio Brasil, ele traz essa mudança conceitual. Ela traz essa proposta de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade no momento que elas mais precisam, mas também oferecendo as ferramentas necessárias para que essa família busque a sua autonomia, a sua autonomia social, que esse é o propósito do governo federal. Pois é, teve outro ponto também que o ministro Bento falou, sobre quem tem direito a esse benefício, que público é esse, quem são esses que recebem e de onde são esses beneficiários do Auxílio Brasil. E ele falou o seguinte, acompanhe. A maioria, a grande maioria dos beneficiários, primeiro, são mulheres, responsáveis familiares. Então, em torno de 15 milhões e meio dessas famílias, do total de 18 milhões de famílias, mais de 18 milhões de famílias, elas são chefiadas por mulheres. Então, as responsáveis familiares são mulheres. Então, o nosso público principal são essas mulheres que hoje tomam conta dessas famílias. Então, são mães, são avós, são pessoas que cuidam da sua família como um todo. E elas estão espalhadas de norte a sul do país. Norte a sul do país, os municípios. Nós conseguimos com o Auxílio Brasil, é importante salientar que assim que o Auxílio Brasil entrou, nós zeramos uma fila, nós zeramos a fila do Programa de Transenalização de Renda, uma fila histórica. Então, o outro grande efeito do Auxílio Brasil foi já chegar zerando essa fila, colocamos as pessoas que estavam ali na lista de espera para dentro do programa social, e ele traz essas outras ferramentas que nós comentamos, buscando a autonomia dessas famílias. Pois é, ele falou também sobre essas ferramentas. Ele tocou no assunto, foi questionado, e aí sobre esses benefícios que o público do Auxílio Brasil tem direito. O governo está pagando, quais são esses benefícios? Ele disse justamente o seguinte, acompanhe. O Auxílio Brasil, ela é mudança de conceito. O programa social, ele é um programa de transferência de renda, é importante para as famílias, nesse momento que precisam, mas também é importante que ele ofereça instrumentos para que a família busque a sua autonomia. Então, a gente quis com esse programa social, não fazer com que a família ficasse impedida de trabalhar, impedida de sair atrás do seu sustento, de conseguir, como a gente gosta de colocar, a sua ascensão, a sua autonomia social. Então, ele trouxe vários instrumentos para isso. Um deles é o Auxílio Inclusão Produtiva Rural. Importante deixar claro que no Auxílio Brasil não perde o benefício quem busca uma atividade laboral. Então, um outro grande ganho. E o exemplo disso é o Auxílio Inclusão Produtiva Rural. Ou seja, a família, ela mora numa região, tem aptidão para produzir. Nós estamos num país que tem a vocação para a produção. Haja vista que hoje o Brasil é responsável por produzir um a cada cinco pratos de alimento no mundo. Então, já tem uma vocação pela produção, uma vocação para o agro, uma vocação rural. Se as famílias moram nessa região, já se sentem ali inseridas nesse contexto de produção, querem produzir, o Auxílio Brasil incentiva essa produção local, incentiva a agricultura familiar, incentiva essa emancipação por meio da produção. De que forma? A família manifesta o interesse, a assistência social do município identifica essas características. O Auxílio Brasil, de imediato, aloca um recurso para o fomento para a produção rural. Esse recurso é de R$ 200,00 a mais do valor do benefício. Então, vamos lá, para deixar mais claro, a família recebe R$ 400,00, R$ 450,00, R$ 500,00 do Auxílio Brasil. Ela entra no Auxílio Inclusão Produtiva Rural e ela vai ganhar R$ 200,00 a mais do valor do benefício para poder pegar esse dinheiro e investir na sua produção, na sua agricultura familiar. Comprar semente, comprar instrumentos ali para iniciar uma pequena produção, para plantar sua mandioca, plantar abóbora, hortifrute, e iniciar ali, procurar o início dessa produção. É dessa forma que o Auxílio Brasil está fomentando que a pessoa tenha uma atividade laboral. Pois é, o ministro Bento, durante essa entrevista, ele também falou sobre a questão do Auxílio Brasil, como você ouviu, falou também sobre outro programa que foi lançado, o Alimenta Brasil, e ele disse qual a importância, junto com o benefício do Auxílio Brasil, ele disse justamente o seguinte, acompanhe. Esse programa chama-se Alimenta Brasil, ele veio junto com o Auxílio Brasil, ele é focado para o já produtor da agricultura familiar. Então, o Auxílio Brasil vem com o fomento, que é o Auxílio Inclusão Produtiva, e a nossa meta é que a porta de saída do Auxílio Brasil, na comunidade rural, vá para o Alimenta Brasil, importantíssimo. Estendemos, inclusive, a amplitude desse programa na vertente leite. Ele hoje pode ser feito em todas as regiões do Brasil, e antes era restrito ao Nordeste. Hoje, o pequeno produtor lá de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, já pode também aderir ao programa através da adesão do município, a pactuação do município. E a gente aumentou os valores dessa compra, como você bem falou, mas hoje a gente tem um valor de R$ 12 mil, mensagem, a gente aumentou de R$ 8 mil para R$ 12 mil, o que dá uma compra média de R$ 1 mil por mês por pequeno agricultor. Ele se dirige ao Banco de Alimentos do município, se dirige ao CRAS, se dirige aos equipamentos de assistência social, e consegue entregar a sua produção e receber do governo federal o recurso proveniente dessa sua entrega. Isso gera um ciclo de prosperidade, um ciclo virtuoso ali naquela comunidade. Isso faz com que a nossa produção aumente também, e enfrente aí de uma forma bem assertiva o problema da insegurança alimentar e nutricional do nosso país. Pois é, como você ouviu, o ministro Bento, responsável pelo Auxílio Brasil, falou de tudo, mas o principal que a gente estava aguardando era consignado. Não foi perguntado, não foi questionado. O Auxílio Brasil, ele deu uma aula, falou de vários pontos, dos benefícios que estão sendo liberados, mas o que nos interessa é o consignado. Nada foi tocado no assunto. Ou seja, é uma novela que não tem fim, muita gente na expectativa para querer fazer o seu empréstimo, e a gente agora vai aguardar quando é que o presidente, que o Senado, o presidente do Senado, o Congresso vai debater essas regras. Que vai ser anunciado, esse consignado vai. Mas dessa vez, ele deu essa entrevista, não falou nada, não foi nem questionado. Parece até que antes de ser questionado, alguém disse, não pergunte sobre consignado, que ainda será decidido. Então, essa é a situação. Você quer receber o seu, quer fazer o seu empréstimo, hashtag, quero o empréstimo do Auxílio. Comenta aqui, quero o empréstimo do Auxílio, quero o empréstimo do Auxílio, quero o empréstimo do Auxílio, tá? A novela parece que não tem fim. Compartilha esse vídeo, dá a sua opinião sobre isso. Estou lá no Instagram, no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista de amigos, vai lá, blog Alex Silva no Instagram. Forte abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.